Hoje, terça-feira, dia 11 de junho, Marte versus Plutão. Esse é o ciclo mais alarmante da semana. Além de ser uma dupla que aumenta muito o potencial de risco, de ameaça, de explosões de violência, de explosões de fúria, porque tem essa natureza bélica, ele também torna mais perigoso tudo que tenha minimamente uma margem de dano. Há uma energia de provocação de todos os lados. Não caia nela. Desarme suas bombas, que assim você terá bastante chance de desarmar as bombas dos outros. Fique fora de zonas de conflito. Quer um conselho? Use esse manancial de força, de potência máxima, de potência pura que esse ciclo promove para enfrentar seus grandes desafios, sua missão impossível e para matar o seu dragão. Sobre essa dupla, nada é impossível. A gente consegue dar nó e pingo d'água. Escreva aqui para mim dois comentários. Um, uma missão impossível para você. Dois, o que te faz ou te faria explodir? Dois, o que te mais tente é necessário? Um, um, um. Legenda Adriana Zanotto